Como vai? Sou Richard Fegarini. Esse é o programa Trocando em Guiúdos. Seja bem-vindo. Hoje eu inicio uma série de vídeos falando do universo das escalas e das tonalidades menores. Eu já mostrei aqui no canal, em outros vídeos, algumas escalas menores. Porém, eram escalas que a gente chama de modos provenientes da escala maior. Se você não assistiu ou passou algo em branco que você não entendeu, eu sugiro muito que você reveja toda a série que eu fiz sobre escalas maiores. Por dois motivos. Uma, porque ali eu já falo de alguns tipos de escalas menores, inclusive a da menor natural ou modo e óleo, que vai ser uma escala importante agora quando a gente falar de tonalidade. Mas também porque tudo que você viu, que eu mostrei a respeito de escala maior, nós vamos repetir em cima das tonalidades menores. Ou seja, estrutura, a estrutura em números, a estrutura em intervalos da escala. O campo harmônico, como fazer, montar o campo harmônico da escala maior, você vai aplicar da mesma forma na escala menor. Eu vou mostrar novamente para você, mas o campo específico da escala menor. Mas ali já está bem explicado o campo harmônico da escala maior. E também os modos, essas escalas, a menor melódica, a menor harmônica, geram também escalas, modos, que nós vamos ver aqui, modos da escala menor. Então, reveja esses vídeos com muita atenção. Se certifique que você está entendendo muito bem todos os assuntos relacionados com a escala maior, em todos os tons, com facilidade, para depois dar continuidade aqui nas tonalidades menores. Tá bom? Então, vamos lá. Por definição, uma escala menor é toda escala que possui uma terça menor. Tem uma terça menor, é uma escala menor. As outras notas são móveis, por isso a gente vai ter uma variedade enorme de tipos de escala menor. Nós vamos falar das principais, primeiramente, que são a menor melódica, a menor harmônica e a menor natural, que é uma escala que nós já vimos aqui no canal, é um modo da escala maior, chamado também de modo é óleo. Ela tem vários nomes, essa escala, chamada de menor natural, menor pura, menor primitiva. Existem vários nomes para designar essa escala. Você veja que todas as três têm a terça menor, obviamente, como eu falei, é uma obrigatoriedade para que seja uma escala menor, mas nós temos as notas móveis, que são a sexta e a sétima. As principais escalas menores que nós vamos falar aqui têm, por características, a sexta e a sétima como notas diferentes entre si. Então, veja aí que a primeira escala melódica, você tem uma sexta maior e uma sétima maior. Logo abaixo, você tem a escala menor harmônica, onde você tem a sexta menor e a sétima maior. E abaixo, você tem uma outra combinação, que é a escala menor natural, ou é ólea, que nós temos a sexta menor e a sétima menor também. Nós temos uma outra possibilidade de combinação entre sexta e sétima, que é a sexta maior com sétima menor, que nada mais é do que um modo também da escala maior, que é o modo dórico. Por que eu não coloquei aí? Porque essas três escalas que estão aí, que você está vendo, são escalas que geram tonalidade, são as principais escalas que geram tonalidade. Por isso, eu vou falar primeiramente delas. A escala dórica é muito importante, principalmente no âmbito da improvisação. É uma das escalas mais usadas para improvisar. Porém, para harmonizar, para você compor uma música, ela não é a principal escala que fornece campo harmônico, que fornece os acordes, certo? Eu vou tocar cada uma delas para você ouvir a diferença entre cada uma. Você veja que até a quinta nota, todas são idênticas. O que muda é justamente a sexta e a sétima notas. Então, menor melódica. Menor harmônica. Menor natural ou modo é óleo. Não está aí, mas eu vou tocar também a menor dórica, que seria a escala com sexta maior e sétima menor. Bom, está aí as quatro principais escalas menores. Todas possuem, até a quinta nota, as mesmas notas. O que muda é a combinação de sexta e sétima. O que eu sugiro que você faça? Escreva essas várias estruturas diferentes, principalmente a melódica, a harmônica e também a escala eólea. Escreva num papel, se você não está acostumado ainda com essas estruturas, em várias tonalidades. Faça esse exercício para que você consiga, depois, acompanhar os próximos vídeos. Se você tem meu livro Harmonia e Improvisação 2, você vai encontrar esse assunto na página 22 da última edição, da edição 2017, na página 22. E aí você tem um áudio para ouvir, que é o áudio 31. Dê uma escutada que você tem os exemplos dessas escalas ali, bem legal para você ouvir, tá bom? Se você tiver algum comentário, alguma dúvida que você queira ver abordada aqui nessa série de vídeos sobre tonalidades menores, deixe seu comentário, sua sugestão aqui nos comentários. Agora é a hora, certo? Eu estou produzindo ainda essa série. Então, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, que eu vou procurar, ao longo dessa série de vídeos, tirar a sua dúvida. Deixe seu comentário, seu like, se você gostou, compartilha. Me ajude a levar para outras pessoas esse projeto, essas informações, esse conteúdo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até terça-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho